Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e como já antecipamos pra você que é inscrito, que acompanha o nosso canal, é bem informado, a Caixa agora é oficial, antecipou a quarta parcela do auxílio emergencial e como é que vão ficar as datas, que comunicado é esse, eu vou trazer pra você agora sem mais enrolação, acabamos de receber da imprensa, tá, pauta da imprensa, olha só, transmissão ao vivo da Caixa sobre antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial, a Caixa convida a imprensa para transmissão ao vivo nesta quinta-feira, dia 17, às 10 horas, horário de Brasília. Ah, Fernando, então não saiu o calendário ainda, calma lá, olha só, a transmissão será realizada no canal do banco, no YouTube e no perfil do Facebook, na ocasião o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalhará o novo calendário de créditos e saques, benefícios e responderá perguntas dos jornalistas, tá aqui os links para transmissão, envio de perguntas pelo WhatsApp, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, olha só, 619-9965-282, você consegue mandar perguntas para serem respondidas na live, tá, transmissão ao vivo da Caixa, mas, Fernando, você falou que ia falar as datas, olha só, o governo já antecipou qual que é a lógica que ele vai utilizar para antecipar o calendário da quarta parcela, ou seja, é a mesma utilizada na primeira, na segunda e na terceira, que é o seguinte, esse daqui do meio é o calendário oficial, o que o governo está fazendo desde a primeira parcela? Pega esse calendário oficial, deixa até a última hora, veja que ele começa dia 23 de julho, ou seja, é o mês de pagamento, mas vai acabar só dia 22 de agosto, ou seja, tem gente que fica sem pagamento mais de um mês, então a lógica do governo é a seguinte, é pagar na segunda quinzena, no máximo até o final do mês do próprio benefício, ou seja, a quarta parcela em julho vai pagar até o último dia de julho, baseado nisso a gente fez um calendário aqui já com essa ideia do governo, pode ser que tenha uma variação para um dia mais, um dia menos, mas você já vai ficar sabendo exatamente como você se preparar e que dia, pelo menos que semana você vai receber, porque dá uma diferença muito grande do calendário oficial. O pessoal de janeiro, de 23 de julho, deve antecipar para dia 15 de julho, os nascidos em fevereiro de 25 de julho para 16 de julho, os nascidos em março de 28 de julho para 18 de julho, os nascidos em abril de 1º de agosto para 20 de julho, veja que a diferença começa a ficar cada vez mais acentuada, os nascidos em maio de 3 de agosto para 21 de julho, os nascidos em junho de 5 de agosto para 22 de julho, os nascidos em julho de 8 de agosto para 23 de julho, os nascidos em agosto de 11 de agosto para 25 de julho, os nascidos em setembro de 15 de agosto para 27 de julho, os nascidos em outubro de 18 de agosto para 28 de julho, os nascidos em novembro de 20 de agosto para 29 de julho e os nascidos em dezembro de 22 de agosto para 30 de julho. Pode ser que tenha uma variação de um dia para mais, um dia para menos, no máximo dois, mas você já está ciente aí. Assim que sair o oficial, a gente vai trazer aqui para você também, mas como a caixa gosta de fazer suspense e todo mundo tem conta para pagar, precisa saber o dia que vai receber, a gente já fez aqui, sabendo qual é o pensamento deles para antecipação, um calendário informal para vocês, mas no máximo amanhã cedo já tem o oficial também. E a quinta parcela deve ficar também antecipada pessoal, olha só. NIS final 1, pessoal do Bolsa Família, já é certo, começam a receber dia 18 de agosto. NIS final 2, 19 de agosto. NIS final 3, 20 de agosto. NIS final 4, 23 de agosto. NIS final 5, 24 de agosto. NIS final 6, 25 de agosto. NIS final 7, 26 de agosto. NIS final 8, 27 de agosto. NIS final 9, 30 de agosto. E NIS final 0, dia 31 de agosto. E os informais, mesma lógica, tá pessoal? Ainda não tem calendário oficial, mas o governo já deve lançar o calendário com a mesma lógica dos anteriores, pagando na segunda quinzena até o último dia do mês. E deve ficar da seguinte forma. Os nascidos em janeiro, dia 16 de agosto, os nascidos em fevereiro, 17 de agosto, os nascidos em março, 18 de agosto, os nascidos em abril, 19 de agosto, os nascidos em maio, 22 de agosto, os nascidos em junho, 23 de agosto, os nascidos em julho, 24 de agosto, os nascidos em agosto, 25 de agosto, os nascidos em setembro, 26 de agosto, os nascidos em outubro, 27 de agosto, os nascidos em novembro, 30 de agosto e os nascidos em dezembro, dia 31 de agosto. Então pessoal, a qualquer momento a gente volta com a transmissão da caixa ao vivo, com tudo que foi falado, com todas as alterações e com as datas oficiais também, mas você já pode se programar, eu garanto para você que as datas, se não forem exatamente essas, elas vão variar, no máximo um dia para mais, um dia para menos, mas você já pode contar com esse pagamento. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho